Música Estranhos tentando me matar, um mapa num avião pegando fogo, a Helena desaparecida, talvez morta, que maravilha, ótimo começo Nate Fala aí galera gamer, tudo beleza? Portnair aqui pra mais um vídeo e vamos continuar nossa jornada aqui em Uncharted galera, bom, vamos lá Eu acho que assim não vai quebrar não É, tem que atirar Beleza Opa Será que é pra cá? Vamos dar uma olhadinha Hum, não Acho que é por aqui né Acho que é ali, mas como que sobe ali Fica por aqui Ah tá, acho que tem como pular aqui Ou não Opa, sobe Cheguei a cair Beleza O que que ele falou lá? Você vai morrer o homem do avião? Primeiro as munições né Ah, já tô cheio Achei que tinha uma joia ali Opa Deve carregar né Opa Granada Bom Volta Acabou Acabou Aparece aí de novo Beleza Recarregar Recarregar Tempo pegando as munições O que é munição desse? Ah, já tô cheio Aquela fumaça ali, será que é do avião? Eu imagino que é do avião Opa Tem inimigo aqui Caramba Tem bastante inimigo aqui Vamos descer? Acho que aí vai ser mais fácil enfrentar eles Caramba Tudo bem Tá bem Ah, não Vamos tentar mudar de lugar Quem sabe a gente consegue Tô com medo eles atirarem nesse barril aqui Geralmente explode o barril né Cadê você? Pronto Recarregar O que o cara fez? Cadê o outro? Ah, você tá aí? Acabou, bolê Caramba, não para de vir gente Pera, só tem mais um tiro Não é nessa Vamos pegar a granada Vamos pegar a granada Vamos pegar a granada mesmo Vamos ver agora Entendi, pareceu para olhar para cima Mas não achei nada Sai coletando as munições né Que eu fiquei sem Opa A 12 ou a metralhadora Vou com a metralhadora Apesar que é a 12 para close combat É, é a boca 12 12 não, escopeta né Tá, agora Imagina que a gente vai ter que ficar pulando né Hum, acho que é aqui Ui, sobe Sobe Eu imagino Opa, tem um troféu Troféu Tem um tesouro aqui Tá, não vai pegar não Anel intricado de ouro Beleza E agora hein Por onde que é? Não vai pegar nada Mais itens Será que tem um tesouro para cá? Nossa Oh, para de tirar um pouco aí Vamos continuar Não, não tô aqui não Cai fora Foi Não, não morre não Não morre não Não morre não Recupera a vida Isso Ah, não vai pegar a cover? Não 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 Caramba galera Tem muito inimigo aqui Essa fase aí Levanta aí Levanta Aí Eu acho que Acabou Acabou Pegar as munições De novo né Não Eu quero a escopeta Vamos E o medo de entrar aqui Tem muito mais gente É, porque eu fui falar né Cadê vocês? Será que dá para pular aqui? Não, não dá Eu digo que eu não estou vendo eles Tem um que estava... Opa 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 Corre Corre, corre, corre Beleza Beleza Opa Beleza Mais um já foi Será que tem mais ainda? O que eu fui perguntar né Acabou Acabou Eu acho que acabou Agora Agora eu não faço a mínima ideia Por onde Deixa eu dar uma analisada Eu vi um negócio brilhando ali Tem um tesouro ali Já sei Anel de prata Estampado Sobe 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 Cai não Isso Vamos continuar então Tem alguém O que que tem aqui? Tem um tesouro Tudo visto não Nossa Tem inimigo ali Ele está aqui Beleza Beleza Escuta e tira Isso aqui não está vendo nada Está vendo ninguém não Beleza Bom Mudou a música Acho que acabou Quero munição só Não Isso Não Não Quero essa arma Estou com pouca munição Não estou gostando disso Alguma coisa por aqui? Não Vamos direto para o nosso objetivo Opa Munição Cadê? Aqui Que bonito Não achei bonito Não Será que cai? Se a gente atirar Não Não tem físico É reagindo Acho que não Outro aqui E agora Acho que é por aqui Não tem Não tem Não tem Não tem Sério? Como eu tô pulando, vocês vão ficar atirando. Então já foi. Espera aí, ele vai carregar? Aqui a gente atira. Eu não entendi. Tá, agora é por aqui. Agora eu entendi. Beleza, vamos continuando. Será que há alguma coisa aqui? Eu acho que sim. Pula? Eu não tô conseguindo controlar. É. Eu acho que vou descobrir porque eu não tô conseguindo controlar. Tem que esperar o momento certo de pular. Tá, beleza. Vamos por um pouco. Ah, ok. Eu nem precisava pular, era só cair. Que sacanagem. O Dork não tem como atirar. Não! O cara carrega um tambor de combustível ali. Nossa! A hora que eu vi o controle, começou a vibrar, saí correndo rápido, galera. Eu nem tive a reação. Será que já estão atirando aí? Esperar aqui um pouquinho. Vai, recupera a vida. Espera a vida, anda. Acabou de recarregar. Vamos esperar o outro recarregar. Beleza, acho que eu matei os dois. Não. Agora eu matei. Acho que aqui é arraso agora. Será que é pra cá mesmo? Vou só dar uma olhada por aqui, né? E o Sun, hein, galera? Bom. Eu vou cair aqui. Que eu... Ai, não, 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 não. O que é isso? Vase única de prata. Vamos contar falando. O Sun, como será que ele se safou daquilo lá? Porque a gente sabe. A gente já viu ele nos outros jogos, tudo. Então, não é surpresa que ele vai estar vivo. A surpresa vai ser como foi que ele se salvou. Oh, caramba. Não estou conseguindo andar numa pedra? E não está grudando nem na madeira. E aqui? Está grudando direto, né? Mais fácil. Acho que é pra cá. Eu acho. Olha o avião ali, galera. Já chegamos no avião. Oh, Deus. Oh, metade dele. Eu parte. Olha a outra parte ali já. Ixi, está cheio de gente. E agora, hein? Bom, na hora que eu descer, eles vão me ver. Certeza. Vamos tentar vir aqui. Já pegar uma cobertura. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo me matar aqui, lá. Boa. Assim, eu economizo um pouco de bala. Caramba. Ah, tem um lá no fundo. Beleza. Tem duas balas. Vai, levanta aí. Eu sei que você está aqui. Bom. Vou tentar pegar alguma munição aqui. Olha só, eu não lembro. Todos que terem... Estarem de subir metralhadora. Aproveitando a coisa, né? As granadas. Agora a gente pega as munição. Morre. Não, não morreu ainda. Morre. Se ele falou não parece bom, é que vai cair, né? Vamos subir lá. Ok. O que você esqueceu aí, Nate? Olha o mapa aí na tua fússia. O que eu falei que ia cair? Ah, não. Achamos a Helena. Aliás, sobe, 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 sobe. Sobe que eu quero dar uma olhada. Sobe? Desce, 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 desce. Esperar um pouco. Só recuperar um pouco da vida, né? Tem mais vindo ali já. Que legal. Fiquei com pouca munição. Nossa. Espera aí se chegar um pouco mais perto. Fiquei sem granada. Cadê o ca... Ah, agora eu achei. Tenta dar um headshot nele. Beleza. Pegar as munições de novo. A gente pegou a missão da pistola, então. Que headshot. Acho que agora é por aqui. Será não? Por aqui foi pra onde veio. Nossa, tem mais inimigos chegando ali, galera. Vamos tentar avançar um pouco. Opa. Tem munição aqui. Pega a munição. Tá saindo por onde? Tá saindo por onde? Tá saindo por onde? Tá, acho que esse é o último, né? E eu acho. Bom, vamos lá de novo pegar as munições. Não, não quero a AK-47. Como assim? Aqui, mais munição. Diz que tem munição de pistola. Isso. Bom, tô mais contente. Nossa. Será que a Helena tá lá mesmo? Com certeza, essa pedra que tu vai cair. Tá aí agora, pra cá. Cair aqui mesmo? Pronto. E aí, deixa eu ver e pega um cover. Agora, eu vejo aqui. Cara, que inimigo que é... Nossa, corre! Corre, negada! Corre daqui. Que que era? É mordeiro, será? Morre, trem. Será que ele morreu? Eu acho que morreu. Cara, que arma é essa? Que arma que é essa? Você tá louco? Nossa, galera, olha ali o tanto, gente. Vou recarregar aqui. Beleza. Vamos tentar dar headshot, porque a gente consegue matar todos. Que legal. Acabou a munição aqui. Três, mas é que pega aquela arma que o cara... Não! E aí! Não, não, que não acaba, não! Você já tá morto! Eu acho que o cara caiu na armadilha ali né. Eu acho que ele caiu. Que sorte galera. Que sorte que eu tive. Vou pegar essa. Vou pegar a K mesmo. Aliás a K não, a escopeta. Munição, munição. Ah mano, tá de sacanagem. Agora eu compre o inimigo por favor. Beleza. Vamos continuar. Tomando cuidado com as armadilhas aqui. Tem um aqui. Tem uma outra aqui. E uma outra aqui. Com a pistola né. Provavelmente aqui vai ter alguma coisa. Vamos ver. Opa, o que eu falei? Brinco-inco de prata. Vamos continuar meio atrás da Helena galera. Não sou muito fã desse tipo de câmera. Opa, recompensa desbloqueada galera. Oh, mais um capítulo finalizado galera. Bom, o vídeo vai ficando por aqui galera. Se gostou do vídeo deixe seu joinha. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para receber as novidades. Valeu, falou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.